Olá galera do Youtube, olá você do canal Maravilhas do Campo Estou aqui mais uma vez, estou aqui na casa da minha irmã E vou mostrar um burrego, um burrego doméstico Um burrego enjeitado Meu pai deu a minha sobrinha Um burrego muito bonito Esse burrego dorme na cama, mas é você né? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal do amigo Roberto Amancio O nome do canal é Desafios do Sertão Um amigo que eu conversei com ele lá de Iguaraci Região Mochotó Pernambucano Vou pedir pra se inscrever também no canal de Pedro Florencio Lá de Jabitacá também, na mesma região do amigo Roberto Amancio E vou pedir pra se inscrever também no canal de Neném Nossas Coisas De Rogério Oliveira do canal Nordeste Vídeos E do amigo Bento Santos Amigo Bento Santos, lugares que eu ando Que em breve tá visitando as instalações do canal Maravilhos do Campo Estamos aqui com um burrego Um burrego enjeitado, muito bonito Só que tá com a barriga meia grande Ele tomou quantos litros de leite hoje? Tomou quantos litros de leite hoje? Falar aqui com a dona do burrego Oi Qual o seu nome? Adriane Pela primeira vez aparecendo no canal Maravilhos do Campo Minha sobrinha E boa arena bonita Olha a barriga do burrego Tá grávida por quantos meses? Pois é pessoal A nossa criação de ovelhas é isso É diversão, é alegria O canal Maravilhos do Campo Traz tudo que existe na natureza Tudo que existe em animais Caprinos, ovinos E peço a vocês que se inscrevam no canal Ativem o sininho de notificações Pra receber novos vídeos Faça comentários Dê sugestões Diga que vídeos vocês querem Assistir Que tipo de vídeo vocês querem Que eu vou me esforçar Pra produzir o conteúdo Conteúdo pra vocês Muito obrigado a todos Que já estão inscritos Esses dias eu Bati uma meta muito importante 500 inscritos Agora já tem mais 528 mais ou menos E é uma meta muito importante Pra quem começou do zero Há 3, 4 meses atrás Sem nenhum inscrito Sem nenhuma perspectiva E postando um vídeo Todos os dias Às 6 da noite O Youtube Graças a Deus Está Passando meus conteúdos Pra outras pessoas E aparecendo vários inscritos Muitas visualizações Em alguns vídeos E é isso pessoal Esse burrego Ele está se alimentando De leite No momento Algumas rações verdes E É colocado pra ele E provavelmente Em breve vai estar Um carneiro aí Pra gente fazer um churrasco Você libera Pra nós fazer um churrasco Dele Mas rapaz É de estimação É domesticado Aqui A cabecinha dele É bonita A caretinha dele Vira a cara Pra nós ver aqui Pra os inscritos Ver sua careta Aqui ó Isso vai ficar um carneiro Quando Vai demorar uns anos Né? Mas esse carneiro Vai morrer de velho Vai ser enterrado no cemitério Quando morrer Não No cemitério Ele já é demais Você não disse que é Que é quase um ser humano Você não disse? É É uma ser humaninha Aqui é assim Né mamãe? Depois nós vendi ele Nós vendi ele E comprou uma fêmea Que produz né? Você esquece esse negócio De domestificar carneiro E a gente vendi ele E comprou uma borrega Aceita? Uma bebega? Sim Ah uma bebega Você faz Bebega? Mas conta a história Aqui pros inscritos Saberem Você bota ele Pra dormir na cama Ou não? Não Eu tô tão macabra É a mamãe dele Pois valeu pessoal Se inscreva no canal Ative o sininho Notificações Pra receber nossos vídeos E tamo juntos Valeu Muito obrigado